Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. Depois de aprovar a retomada dos testes da vacina de Oxford no Brasil, a Anvisa autorizou hoje a ampliação do número de voluntários que participam dos testes. A partir de agora, mais 5 mil pessoas serão convidadas a participar das pesquisas. Em nota, a Unifesp, que coordena o estudo no país, afirma que esse aumento vai permitir dados mais precisos sobre a segurança e a eficácia da vacina. Com a permissão, ao todo, o país terá 10 mil voluntários, participantes dessa que é a última etapa de desenvolvimento da imunização. O recrutamento de voluntários e a aplicação da vacina acontecerão em Natal, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estudantes do ensino médio vão contar com uma nova modalidade de seleção para entrar numa universidade, o Enem Seriado. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação, que divulgou hoje o resultado do IDEB de 2019, o Índice Médio Desempenho e o Rendimento Escolar dos Estudantes de todo o país. Entre as etapas da educação, o ensino médio brasileiro apresentou crescimento histórico. De acordo com o levantamento feito pelo INEP, nos anos iniciais do ensino fundamental, período que vai do primeiro ao quinto ano, a média atingiu 5,9 pontos. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, o resultado ficou em 4,9 pontos. E o desempenho do ensino médio brasileiro no sistema de avaliação da educação básica de 2019 foi o que subiu mais entre as etapas de ensino. A média passou de 3,8 para 4,2 pontos. Fizemos a educação integral em tempo integral, colocando o jovem na escola mais tempo. Isso foi o resultado da não evasão, da não repetência, o resultado da proficiência. Até o ano passado, a aplicação do Saeb era a cada dois anos para os alunos do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio, com provas de língua portuguesa e matemática. A partir de 2021, a avaliação será anual para todas as etapas. E a grande novidade é que os estudantes do ensino médio vão poder usar a soma das notas dos 3 anos para uma nova modalidade de seleção para as universidades, o Enem seriado. A partir da aplicação do Saeb no primeiro, segundo e terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, além do Enem, que todos já conhecem, agora nós vamos começar a implementar no ano que vem o Enem seriado. O MEC prevê ainda a liberação de 525 milhões de reais de apoio às escolas públicas para a retomada das aulas. 525 milhões para as escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, além de apoio técnico e orientações em relação a protocolos de biossegurança. E o INSS informou hoje que está trabalhando para realizar as adequações e atender o retorno dos peritos médicos ao trabalho. A expectativa é viabilizar o retorno ao trabalho da categoria para que a população possa ser atendida. Ontem, as agências do INSS reabriram as portas depois de cinco meses fechadas por causa da pandemia. As inspeções nas salas de atendimento da perícia médica do INSS já começaram. O objetivo é verificar se os ambientes estão adequados para a volta do serviço o mais rápido possível. Segundo o INSS, mais de 100 agências serão inspecionadas em todo o país na terça e quarta-feira. É bom lembrar que, enquanto o serviço de perícia médica estiver suspenso, serão concedidas antecipações no valor de um salário mínimo aos segurados que tiverem direito aos benefícios por incapacidade. As agências do INSS estão abertas desde a última segunda-feira para os outros serviços, como avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. Mas só será atendido quem tiver feito agendamento com antecedência pelo meu INSS ou pelo telefone 135. É isso, a gente fica por aqui. E você continua bem informado seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!